Potei um agasalho na minha frente e, malucamente, comecei a conversar com o agasalho. Falei assim, você vai me quebrar de novo. Como é que nós vamos resolver essa situação? O que que é? E eu falei, tá aqui o agasalho. Não vende por quê? Não vende porque é um produto de inverno. Fiquei olhando para o agasalho, pensando. Fui na casa da costureira e falei assim, dá para você cortar a manga desse agasalho? Ela olhou e falou, dá. Segunda-feira, antes de abrir a loja, eu fui lá e pendurei um agasalho de manga curta que não existia no mercado. E aí, as pessoas foram passando na segunda-feira e, de repente, uma pessoa falou, não, bacana, eu queria comprar esse aqui e comprar o agasalho. Aí eu mandei mais uma opção de agasalho. E aí começou a vender pra caramba, porque não existia o agasalho de manga curta. Eu simplesmente, na minha necessidade, acabei criando um produto novo. O Sebastião Bonfim é um mineiro inquieto e ambicioso que sempre quis criar uma grande empresa. Mesmo depois de quebrar seu primeiro negócio e com uma filha recém-nascida para sustentar, ele fundou a Centauro lá em 1981. Neste ano, a companhia abriu seu capital na Bolsa de Valores e está avaliada em mais de 5 bilhões e 800 milhões de reais. Bonfim deixou a presidência executiva da Centauro em 2015 e é hoje o presidente do Conselho de Administração. Nesse episódio, a gente vai conhecer a história do que começou como uma lojinha pequena, lá em Minas, e se transformou na maior varejista de artigos esportivos do país. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos empreendedores e empresários por trás das maiores empresas do país. Esse programa é oferecido pela BPP, uma fintech que simplifica a relação de pessoas e empresas com finanças e pagamentos sem burocracia. A BPP oferece uma conta 100% digital sem mensalidade, feita especialmente para empresas. Com a conta empresarial BPP, você pode gerenciar todos os seus recursos e pagamentos por meio de um aplicativo e de uma plataforma online que funciona 24 por 7. É mais produtividade e economia para a sua empresa. Para saber mais, acesse bpp.com.br. BPP, como deve ser. A minha cidade é Caratinga, é uma cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade que produziu aí o Ziraldo e alguns outros nomes famosos de lá. Eu sou daquela turma que simplesmente saiu de uma cidade do interior. Não, eu saí, minha família saiu. Eu sou de uma família grande, são os dez irmãos, oito mulheres. Minha mãe era uma pessoa extraordinária, já faleceu. E ela não se contentava de ver as filhas simplesmente estudando. A única posição que tinha era fazer formação e se dar aula para o curso primário. Então, ela queria que as filhas estudassem. Então, das oito irmãs, todas fizeram o curso superior. E eu fui agraciado, então, com essa atitude da minha mãe ousada de ir para uma cidade maior. Na época, minha família estava definindo se ia para Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, porque minha avó já morava em Belo Horizonte. Então, a decisão foi para ir para Belo Horizonte, principalmente para os filhos estudarem. Então, eu fui para Belo Horizonte com 11 anos. A família estava crescendo e tal, só que aos 16 anos, meu pai faleceu. Meu pai faleceu, como eram oito irmãs que estavam estudando, algumas ainda em faculdade, se formando, algumas já tinham formado. De repente, uma família de dez se viu completamente perdida, porque minha mãe não sabia o que era assinar um cheque. E as minhas irmãs estavam estudando. E aí, meu pai, como empresário, empreendedor, à época estava com dívidas. Então, a família desestruturou. Ficava acertada, então, na família o seguinte. Uma irmã que tinha feito engenharia foi cuidar de uma empresa de ônibus que meu pai tinha. E eu, como filho mais velho, mas com 16 anos, tinha que reagir de alguma forma. Então, fui cuidar de fazenda, apesar de não gostar muito, mas é o que me sobrou fazer. Então, eu tive, por uma questão de destino, a obrigação de me tornar maduro muito cedo. Muito cedo. Aí, eu comecei dos 16 até aos 22 anos. E eu estava cuidando dos negócios, cuidando do negócio da família. Então, aos 22 anos, eu pedi um dinheirinho emprestado à minha mãe, que era 500 dólares, e eu montei um escritório de representação. Eu tinha um cunhado, que o pai tinha uma fábrica de balanças de Pesabois, no Paraná, em Apucarana. Então, com 22 anos, eu pedi para minha mãe um dinheirinho emprestado. Comprei móveis usados, essa coisa toda. Móveis, que eu estou dizendo, eram uma mesa, um arquivo, alguma coisa assim. E aí, fui ser representante de balanças. De balanças. E por que essa questão de ser representante, de ter o seu negócio, era algo que vinha do seu pai? Por exemplo, você falou que seu pai era empreendedor, empresário, ele tinha vários negócios ali. Eu sempre fui um sonhador. Eu queria ter uma empresa. Na época, o maior bilionário, o homem mais rico do mundo, chamava Paul Gett, que era do ramo de petróleo. Então, eu sempre me espelhei nas pessoas que eram muito grandes. Eu tinha uma vontade muito grande de fazer coisas, de me tornar empresário, de crescer, enfim, de ficar rico. Enfim, essa... E a forma que via isso era realmente empreendendo. Então, eu iniciei como representante. Eu consegui a representação para o estado de Minas Gerais, de uma parte de Minas Gerais. Viajei, conheci praticamente quase todos os municípios de Minas Gerais. Talvez eu conheça 80% dos municípios de Minas Gerais. E com 24 anos, surgiu a oportunidade de comprar uma pequena fábrica de balança em Belo Horizonte, que tinha lá, acho que, seis empregados. Eu comprei essa fábrica. Obviamente, já tinha pago a minha mãe os 500... O valor correspondente a 500 dólares. E comecei com essa fábrica aos 24 anos. Com 26 anos, eu achei que ia ser o Poguete. Eu tinha 60 empresários numa fábrica de balança, mas já era uma coisa interessante. E aí veio o primeiro grande tropeço da vida. Eu posso te afirmar o seguinte. O negócio de balança é seguramente um dos piores negócios do mundo. Principalmente para quem quer empreender. Eu fui descobrir isso com as dificuldades. Quando a gente olha hoje, se for olhar uma análise da coisa, era um produto que eu comprava madeira em Ponta Porã, que era a divisa Brasil com Paraguai. Levava aquilo para Belo Horizonte. Beneficiava isso, transformava isso numa balança. Digamos, ia vender para entregar no interior do Ceará. E para receber esse dinheiro no Banco do Brasil, em Brasília, que liberava, que depois, ou seja, que era um crédito agrícola do Banco do Brasil, ia receber essa história em Brasília, para essa ordem de pagamento chegar em Belo Horizonte. E demorava esse processo. Isso tudo tinha que acontecer e a carteira do Banco do Brasil fechava. De repente, acabou o dinheiro da carteira agrícola e aí você não sabia muito bem quanto ia reservar. E uma dessas vezes que fechou a carteira agrícola, ficamos seis meses sem receber o dinheiro, e aí não deu outra coisa. O dinheiro acabou. E aí, o que eu fiz? Eu reuni todos os meus fornecedores. E eu acho que o que eu construí nesse tempo foi uma relação de confiança com os fornecedores, apesar de ser pequeno, e disse para eles o seguinte, olha, meus caros, aconteceu isso? Então, dessa forma, se vocês me fornecerem mais matéria-prima para fazer isso, isso, aquilo, eu vou tentar ir em uma feira agropecuária e fui, em uma feira em Montes Claros. E eles me forneceram, eu fiz uma balança, fui nessa feira, eles me forneceram a matéria-prima para produzir. Eu produzi, consegui pagar todo mundo, mas o que eu diria assim, quebrei porque eu tive que realmente, paguei todo mundo, para alguns entreguei máquinas que tinha na fábrica e tudo mais e tal, e aí sobrou um dinheirinho, eu tive que fechar o negócio, e esse dinheiro na época, na época que sobrou, sobrou, e era até um bom dinheiro. Então, eu troquei isso em dólar e o total deu 10.500 dólares. Bom, aí inicia um novo capítulo de vida. Eu fechei essa indústria em setembro, e, de novo, ali eu já era casado, tinha uma filha, e minha ex-mulher queria, com toda razão, alguma estabilidade que no final do mês tivesse um dinheiro para fazer supermercado, essa coisa toda e tal. E ela queria realmente que eu fosse trabalhar para alguma empresa, na época eu sugeria que fosse trabalhar para banco, essa coisa e tudo mais e tal. E, de novo, continuava aquela chama de querer fazer de novo algo próprio. Então, eu fiquei de setembro até dezembro com aquele dinheirinho guardado, trouxe, botei dentro do apartamento que a gente morava, e sua cama de casal tinha quebrado, então estava ali segura por lata de tinta, essa coisa toda, num apartamento que foi dado para a minha ex-esposa pelo pai dela. Qual foi o sentimento nessa época? O senhor lembra? Quer dizer, tinha um sentimento de desespero, de eu preciso arranjar alguma coisa logo para fazer. aqui, a câmara está quebrada, eu tenho a filha pequena, ou assim, o senhor estava, bom, eu vou ver o que eu vou fazer, vou montar uma grande empresa, vou pensar no que eu vou estruturar. Não, a questão era a primeira mesmo, mas assim, o aperto absoluto, porque quando você tem um sentimento que você fracassou e que você iniciou um negócio e não deu certo, todo mundo tem razão em duvidar de você, com total razão, não é nem duvidar. As pessoas que queriam o seu bem, queriam a sua proteção. O conselho dos amigos era no sentido de, pô, peraí, vai fazer algo que você tenha no final do mês, você tenha um resultado que te mantenha. Você é um homem casado, você é uma pessoa que precisa de gerar uma proteção para a sua mulher, você precisa gerar uma proteção para a sua filha. Todo mundo duvida de você, mesmo as pessoas que mais te amavam, minha família, minhas irmãs, todo mundo pensava o seguinte, olha, sossega, vai cuidar de alguma coisa que você tenha alguma segurança. E a única pessoa que não estava sossegada nisso todo, nesse processo, era eu mesmo. Eu queria, pô, não, eu continuo com a chama, com a vontade de fazer algo. Eu realmente não me via trabalhando para alguém. Eu me via realmente querendo fazer alguma coisa que eu fizesse diferente. Então, esses três meses foram de muita agonia, de muitas dúvidas. Mas eu cheguei à seguinte conclusão. Primeiro, eu realmente queria fazer o meu negócio. Segundo, que negócio seria esse? Como o meu pai era lojista, vamos lá, varejo, era um negócio que estava na veia. Foi vendedor de tecido. Antes disso, ainda em Caratinga, com nove anos, meu pai, que tinha começado muito pequenininho, já tinha ali o seu negócio estabelecido. E com nove anos, eu queria ganhar um cavalo. Cavalo que a gente chamava de cavalo índio, que era o malhado e tudo mais. E ele, ao contrário do cavalo, ele me deu, foi emprego na loja dele. Então, com nove anos, eu comecei a ter que ir ao grupo escolar, na parte da tarde, mas de manhã, eu ia todo dia com ele para a loja. E com 28 anos, eu falei, o que é que eu vou fazer? Então, eu entendi que varejo era algo que eu gostava de fazer. Eu gostava de ir para a loja. Eu gostava de estar com o meu pai. Então, eu falei, bom, o que eu quero fazer é de varejo. Depois, o que em varejo? Aí, eu me lembro muito bem que a revista Veja tinha lá nas suas páginas amarelas, trazia algumas reportagens e ela tinha trazido uma reportagem de uma indústria, de uma empresa que tinha chegado do Brasil, que estava fazendo um grande sucesso de esporte, que era uma empresa alemã e tudo mais. Era a empresa Adidas, que tinha vindo para o Brasil, acho que em 79, e que um médico nos Estados Unidos desenvolveu um projeto que as pessoas que não podiam ser sedentárias e que tinham que andar, era o Dr. Cooper, que criou o famoso Teste Cooper, na época, que começava a medir a saúde das pessoas. Eu vi que as pessoas estavam começando a andar, a criar no esporte algo no seu projeto de vida, não necessariamente o atleta, mas as pessoas estavam começando a andar. E eu era apaixonado com esportes. Eu falei, bom, quem sabe, então eu faço uma loja de produtos esportivos. E comecei a procurar o que tinha em Belo Horizonte, que já tinham várias lojas de esportes. E então, era varejo, era produto esportivo. E a terceira grande definição que eu tive na vida foi assim, eu quero fazer isso toda a minha vida empresarial. Então ali eu tomei uma decisão de longo prazo de vida. Eu queria ser lojista, ia ser em produtos esportivos, e eu queria isso para o resto da vida. Daí para frente, a história começou e não parou mais. A minha visão de negócio foi o seguinte, eu vi que as lojas de esportes eram lojas assim, mal iluminadas, escuras, ficava lá um fio de nylon, pendurava um cabide, botava uma camisa em cima daquele negócio redondo, eram mal organizadas. E aí eu falei, não, eu quero fazer algo diferente. E aí tanto que o nome da loja seria Centauro Esportes e o slogan, artigos esportivos finos. Algo que a gente vai dar como slogan, mas naquela época, ninguém pensava, chamava material esportivo. Era um negócio duro, seco e tal, não, eu queria algo que fosse diferente, claro, iluminado, bem organizada, uma loja que tivesse um layout, enfim, carpete no piso, com duas cores. Então, ali eu já imaginei, e mais, as lojas de esporte em Belo Horizonte, os produtos eram comercializados numa loja, numa rua de comércio popular, que chamava Codes Caitéis, aqui em São Paulo, algo parecido, seria ali a 25, super famosa. mas eu queria algo que fosse na região mais nobre de Belo Horizonte. Então, a região de melhor parejo, as melhores lojas, estavam na região da Savas, em Belo Horizonte. Mas eu não tinha dinheiro para fazer uma loja na região da Savas, então, eu fiquei nas mediações da Savas, três, quatro quadras, onde não tinha que ter uma luva para abrir, então, ali foi a localização possível. Então, essa loja idealizada, com esse dinheiro de 10 mil e 500 dólares, ele tinha que fazer a instalação de loja, comprar a mercadoria e começar a operar. Então, a instalação de loja foi, a mercadoria, e acabou que não sobrou dinheiro para botar a placa. Faltou isso daqui. Então, eu coloquei uma placa dessa chamada, essas lonas, alguma coisa parecia, que chama plástico hospitalar, coloquei lá Centauro e escrevi embaixo placa provisória, porque não tinha grana para fazer a placa, até que mais tarde, uns três meses depois, eu vendo em Belo Horizonte um carro com a marca chamada Speedo, falei, pô, essa marca é bacana, eu preciso de trazer para eu, o cara, o cara era representante, falei, olha, abri uma loja ali, não sei o que, preciso, e aí, o cara foi, gostou da loja, o representante, eu vi aqui em Belo Horizonte, o cara que eu tenho uma gratidão enorme até hoje, que é o Raul, que é o dono da marca Speedo, continua sendo, ele patrocinou a primeira placa da Centauro, e aí, era a Centauro em volta, toda escrita Speedo, a placa iluminava, dava a volta, enfim, essa coisa toda, e eu tenho com o Raul um grande carinho, aí a loja começou a operar e tal, e o que eu me lembro é o seguinte, a Centauro abriu no dia 1º de abril de 1981, abriu, é 1º de abril, como todos sabemos, é o dia da mentira, o pessoal me perguntou se eu iria abrir no dia da mentira, e eu falei, meu querido, vamos abrir a loja a hora que tiver, imediatamente precisa vender, eu me lembro muito bem, que era o seguinte, a loja abriu meio dia, mais ou menos meio dia e meio, chegou um primeiro cliente, e me fez uma pergunta, eu queria um tênis Rainha F7 nº 39, Rainha F7 nº 39, tá bom, fui lá no estoque, peguei o produto, que era o tênis mais famoso na época, me ajoelhei ali para colocar o tênis, e o cara falou, não, não, tudo bem, eu conheço o produto, é esse mesmo, aí ele botou aquilo na sacola, e saiu, preencheu o cheque, aí eu olhava para o cheque, olhava para o cliente saindo, olhava para o cheque, olhava para o cliente, e falei, é só isso? está pronto? Já vendi, já recebi? Pô, isso é a coisa mais fácil do mundo, eu quero isso aqui o resto da minha vida, não sei o quê, aí mal sabia eu que eu estava entrando num negócio extremamente complicado, mas comparativamente ao negócio que eu tinha antes, era um negócio muito mais simples, muito mais agradável de fazer. Eu reuni alguns representantes, e disse para eles o seguinte, olha, eu quero começar, eu tenho tanto para comprar, o que você me indica? Então, os primeiros representantes foram todos eles muito, muito conscienciosos, exceto um. O que acontece é que naquele ano de 1981, o agasalho, que era o blusão e a calça esportiva, era um produto que ficou extraordinário, e como fez o inverno grande em 1981, imediatamente eu comecei a perder venda de agasalho, tentava comprar e não conseguia o jogging, ou cada local chamava agasalho, o jogging, que era o nome. No primeiro ciclo, um representante não fez, eu quase quebrei. Já era a primeira, já ia de novo, falei, meu Deus do céu, já vou eu quebrar de novo, presta atenção, comecei o negócio e tal. Aí minhas irmãs foram ao banco, me emprestaram um dinheiro, tomaram empréstimo em conta dela, consegui pagar e tudo mais. Falei, pô, não é possível, vim te pedir venda pra caramba, fez muito frio e tal. No próximo ano, eu falei, aham, já sei, o negócio é comprar agasalho, né? E aí chegou numa feira, que chamava Fenite, aqui em São Paulo, comprei, mas muito agasalho, mas muito mais do que eu podia pagar. E aí começou, tinha chegado o mês de abril, um calor, maio, um calor, absurdo, junho, um calor, ou seja, inverno, eu descobri que não era uma certeza, era absolutamente incerto. E aí eu me lembro que num sábado, os clientes saíram, fechei, tava eu sozinho de novo, falei assim, meu Deus do céu, vou quebrar, o que é que eu fiz? Eu sentei, botei na minha frente uma cadeira, botei um agasalho na minha frente e malucamente comecei a conversar com o agasalho. Eu falei assim, você vai me quebrar de novo, como é que nós vamos resolver essa situação, o que que é? E eu falei, tá aqui o agasalho, não vende por quê? Não vende porque é um produto de inverno, e você comprou muito mais produto de inverno que deveria comprar. Aí eu falei assim, e se você se transformasse num produto de inverno pra um produto ali de média estação? Eu fiquei olhando pra agasalho, pensando, imediatamente peguei o telefone da minha mulher, qual que é o telefone da nossa costureira, qual que é o endereço dela? Ela falou, tal, aí peguei essa agasalha, ela falou, o que que você quer? Ela falou, não, eu preciso de ir lá conversar com ela. Eu fui na casa da costureira, ela falou assim, dá pra você cortar a manga desse agasalho? Ela falou, se cortar a manga deixa de ser um produto absolutamente inverno, né? E esse punho que tem aqui na frente, você colocar na manga? Ela olhou e falou, dá, dá pra você cortar aí pra mim? Dá. Ela cortou, falou assim, que horas que eu posso vir pegar aqui? Aí chegou no domingo de manhã, eu fui lá pegar, segunda-feira, antes de abrir a loja, eu fui lá e pendurei um agasalho de manga curta, que não existia no mercado. E aí, as pessoas foram passando na segunda-feira, e de repente, uma pessoa falou, não, bacana, eu queria comprar esse aqui, compraram o agasalho. Aí eu mandei uma opção de agasalho, e aí começou a vender pra caramba, porque não existia o agasalho de manga curta, eu simplesmente, na minha necessidade, acabei criando um produto novo. E foi muito legal, e aí eu comecei a vender, comecei a vender, comecei a vender, chega num dia, no final de tarde, entra um cara na loja, provavelmente um metro e noventa de altura, por quase um de largura, um alemão de todo tamanho, com uma cara vermelha, odiando, olhando aquele negócio de vitrine, e perguntou, quem que é o dono dessa loja? Eu falei, sou eu, pois não, o senhor gostaria de alguma coisa? gostaria sim, gostaria de saber quem é que cortou essa manga do agasalho Adidas, porque foi um produto desenvolvido na Alemanha. O que é que eu falei? Calma, senhor, vamos fazer o seguinte, vou lá pro meu escritório. Aí eu subi com um alemão que estava espumando de raiva dentro da loja. Não, mas isso é um absurdo, o senhor está adulterando um produto Adidas. Eu falei, senhor, é o seguinte, está ok? Muito prazer, sou eu, proprietário da loja e tal. Eu vou dizer pro senhor o seguinte, olha, aconteceu isso, os produtos não estão girando, e eu estou aqui atrás, se o senhor olhar aqui na outra salinha, está lotado de agasalho. Nós podemos fazer o seguinte, se o senhor está com esse negócio, me desculpe, a intenção não foi essa, a minha intenção foi vender o produto. O senhor faz o seguinte, então, se o senhor acha que não deveria, está aqui os produtos, o senhor leva de volta, me dá os descontos nas duplicatas, e fica tudo certo e acaba. Esse alemão, começou a ver que tal, não, então está bom, mas o senhor vai cortar isso daqui, mas nunca mais, o senhor não vai fazer, não, 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 esses aqui que eu vou cortar. Tá bom, então faz isso aqui, faz de conta, então, o que eu não faço de conta é que eu não vi isso daqui. Eu falei, perfeitamente, vendi, e aí, bingo, virei para os meus fornecedores, vim aqui em São Paulo, meus amigos, faça um agasalho desse negócio aqui para mim para o próximo ano, fizeram, foi um sucesso. Resultado, uma coleção depois, um ano depois, todas as marcas de, de produto tinha agasalho, de mangacuta, eu tinha acabado de criar algo que eu não tinha noção. É aquela condição do empreendedor, da pessoa com muita vontade, como é que eu faço para superar uma crise? Bom, aí crise é um nome que está sempre no nosso dia a dia, e o desafio é sempre estar a superar. Esse episódio é um oferecimento de Cadastra. A Cadastra é uma empresa especializada em performance, que por meio da comunicação digital, dados e tecnologia, há 20 anos vem transformando empresas e crescendo o faturamento digital de varejistas e indústrias de todos os segmentos. A Cadastra atua como agência digital ou de performance, como consultor de transformação digital e como parceiro de tecnologia, implementando soluções de e-commerce, analytics e marketec. Acesse cadastra.com barra do zero ao topo e conheça alguns cases preparados para os ouvintes do programa. E aí o grande desafio era como ser de uma loja pequena de bairro e me tornar uma loja de shopping, que shopping center, o BH Shopping, Belo Horizonte, já era um patamar muito acima de empresas e o meu terceiro desafio então foi abrir uma loja no shopping center. Mais uma vez tinha uma loja no BH Shopping chamada DM Sports, que era conhecida como loja da fichinha, porque o BH Shopping já era realmente muito ruim de venda e essa loja era um horror. E essa loja, a única coisa que ela fazia era vender ficha para colocar naqueles brinquedinhos que tinha no mal do shopping, aqueles cavalinhos e tal, para o menino e tal, e lá comprava fichinho, cavalinho, fazia esse negócio todo. Então era conhecido como loja das fichinhas e eu comprei essa loja das fichinhas e transformei a loja, eu me lembro que era uma loja iluminada para caramba e piso, parede, teto, tudo um azul, cobalto, que com essas lâmpadas frias, super iluminadas, assim, estava na loja e eu ofuscava a vista. Então eu me lembro de a primeira reforma, eu coloquei um piso de paviflex branco, tirei 50% da iluminação, pintei um pouco as paredes, um pouco mais clara e foi essa grande reforma que deu dentro da loja. E aí começou o novo capítulo de crescimento, fui transformando a loja que era muito pequena e a loja foi crescendo, o meu concorrente abria às 10, eu abria um pouquinho mais cedo, ele fechava religiosamente com ou sem cliente às 10 horas da noite, a gente ficava até mais tarde e essa loja acabou sendo no BH Shopping a segunda maior venda por metro quadrado. só perdia para a loja da Copenhagen que tinha sei lá alguma coisa parecida com 25, 30 metros quadrados e aí foi crescendo e eu fui abrindo novas lojas em Belo Horizonte, aí a gente já se tornou, nós fomos tornando líder de mercado em Belo Horizonte e aí já tínhamos 12 lojas em Belo Horizonte quando surgiu o plano real, estabilizou um pouco os preços, estabilizou a inflação, estabilizou preços e aí comecei a pensar a ir para outro estado e aí foi um novo desafio, fui para o estado que eu escolhi e foi o Rio de Janeiro e aí um grande desafio, não dava para botar só uma loja, não tinha escala de custo para fazer e em um ano a gente abriu seis lojas da Central e seis lojas da Baitenes no Rio de Janeiro e foi de novo um novo trauma desses traumas de crescimento porque você imagina que no shopping Madureira eu tinha que estar certo estando em Belo Horizonte que o gerente ia abrir a loja no início do expediente e que o gerente iria trabalhar. Como é que fazia para garantir essa gestão aí tão espalhada dos negócios? Olha, a primeira coisa foi que eu percebi que o importante era transferir a nossa cultura que tínhamos em Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. Então, a gente fez uma mescla de eu transferir uma parte das pessoas, alguns gerentes que estavam em Belo Horizonte eu transferir para o Rio de Janeiro. Transferir um supervisor de loja de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro e é exatamente esse sentido de tentar assegurar do ponto de vista de cultura que a gente simplesmente não tivesse uma loja em outro estado mas que a gente transferisse uma parte da nossa cultura respeitando as características da cidade do Rio de Janeiro que o Carioca é bem diferente do Mineiro. Esse foi um grande desafio transferir um pouco do mix da nossa cultura e absorver um pouco da cultura do outro estado. E aí em 98 eu me fiz uma pergunta eu formulei uma pergunta para mim mesmo que acabou sendo um novo patamar para a empresa porque as empresas de esportes as lojas de esportes o conceito que existia era lojas de 100 metros quadrados eu me fiz uma pergunta que é o seguinte por que que no Brasil e nós brasileiros lemos realmente muito pouco por que que no Brasil havia mega store de livros e por que que nós éramos o país do futebol e não tinha uma mega store de esportes. Ao final de 99 aí eu chamei o Júlio que era da nossa empresa de publicidade e o Marcos Vinícius que era um engenheiro da empresa que a empresa não tinha arquiteto arquiteto era eu mesmo eu sou idiota e a gente que instalava e o Marcos Vinícius que era um engenheiro eu chamei os dois e falei assim olha vamos fazer uma viagem eu estou pensando em fazer uma loja de esporte grande uma mega store de esporte e vamos ver como é que isso funciona como é que isso funciona no mundo aí fomos nos Estados Unidos fomos para a Europa visitei lojas na Inglaterra loja na Alemanha tudo mais aí houve uma opção de conceito quanto mais conceito a gente via mais perturbador era o problema e a gente acabou vendo que é o seguinte nenhum daqueles modelos de loja seria possível colocar no Brasil simplesmente porque a gente não tinha suprimento a gente não tinha fornecedores para colocar uma loja maior um mix de produto maior naquela época eu já pensei o seguinte olha a gente vai precisar de fazer algumas gerações de loja eu vou começar na primeira geração de loja e aí viemos aqui para São Paulo aluguei um escritório ficamos 15 dias aqui tentando desenvolver algo que fosse interessante que fosse diferente e tal então o primeiro modelo de loja foi um modelo extremamente bacana bem inovador mas aí a gente chegava nos empreendedores de shopping center apresentava o projeto olha aqui assim e viam duas perguntas invariavelmente primeiro é o seguinte ok bacana esse projeto mas com qual multinacional vocês fizeram uma sociedade para fazer essa loja não é a gente mesmo que está fazendo não tem ninguém aí vem a segunda e fatal pergunta aonde tem uma loja dessa instalada que a gente qual shopping tem uma loja dessa instalada que a gente possa ver e a pergunta e a resposta não você vai ter a primazia de ter a primeira mega store até que eu fui no shopping West Plaza e o proprietário do shopping me parece que na época era o Malzone eu conversei com ele mostrei o projeto e ele me fez as duas perguntas aonde com quem que vocês estão e com quem que vocês estão associados a resposta para ele é que ele tinha no shopping West Plaza tinha duas torres com três andares nas pontas nas extremidades nela estava o mapping e estava a mesbla as duas empresas tinham quebrado e tinham andares que estavam vagos e aí o Malzone gostei do projeto mas faz o seguinte paga aí 30 meses de aluguel antecipado e aí fica tudo legal eu falei é 30 meses mas como acho que é justo e tal aí voltei fizemos conta e refizendo e tudo mais voltei com ele e falei 30 meses não dá mas eu consigo te pagar 18 na realidade 24 meses de aluguel antecipado ele falou fechado então tá bom fizemos a primeira loja e foi muito legal porque a loja teve uma aceitação muito grande já no primeiro mês trabalhou no ponto de equilíbrio de custo e tudo mais aí foi crescendo aí a gente começou a falar bom e agora agora é temos aqui uma nova avenida de crescimento de quantos metros quadrados mais ou menos era essa era muito maior do que a gente precisava tinha 2 mil e poucos metros 2 mil e poucos metros quadrados e a gente que fazia loja de 150 de repente esse negócio então esse primeiro conceito de loja eu chamei todos os nossos fornecedores fiquei dois dias reunindo com cada um falando assim olha eu quero isso aqui preciso de você desse projeto e a gente fez a loja como se fosse uma feira de esportes tinha aqui o stand da Speedo tinha o stand da Nike da Adidas da Wilson todas as marcas era como se fosse uma feira de esportes então a gente foi trazendo esse negócio deu um alvoroço no mercado e as pessoas começaram a ver e aí a gente abriu em São Paulo já a chamada geração 2 de loja que fez o seguinte eu fiz um grande já tinha aquela a pista no meio do Centauro que acabou virando uma marca e era um grande carpete verde em toda a loja e a gente ia ver o que cada uma categoria ia desenvolver ou diminuir então algumas categorias de esporte demonstraram vencedoras foram ganhando mais espaço e algumas foram reduzindo e fomos vendo que não tinha viabilidade econômica então hipisbo pesca uma série de outras coisas por diversas razões a gente viu que não era não era o caminho e depois a gente fez uma geração 3 que até hoje a gente tem várias lojas que era o seguinte o tênis vai ser vendido nesse espaço da loja e aqui vai vir as diversas categorias esportivas a questão era tão desequilibrado que no primeiro momento 15% do tamanho da loja que era dedicada a tênis fazia 85% da venda pela falta de outros produtos aí a gente foi se preparando para fazer importação para comprar de outros fornecedores de estimular nossos fornecedores a trazer produtos a gente também foi criando uma cadeia de fornecedores com novos produtos a gente foi estimulando e foi nascendo uma série de outros fornecedores que a gente também foi foi fomentando agora durante muito tempo esse desenvolvimento se deu com o dinheiro da Centauro mesmo ah é o dinheiro o dinheiro sempre você imagina como é que a gente fez do ano 2000 a 2010 o queiger médio nosso foi de 27,5% durante uma década ninguém consegue fazer esse crescimento só com caixa própria da companhia então a gente definiu o seguinte quem é o nosso patrão é o fluxo de caixa e o nosso fluxo de caixa dependia de do capital que entrava de descontar cartão de crédito e de tomar todos os limites de crédito em banco foi aí que foi estruturado mas financiamento do fornecedor então você juntava todo esse negócio e parava naquele negócio e era todo ano agora dó diminuído diminuído nada pé acelerado porque a gente criou um conceito e era fundamental que a gente tomasse os espaços e aí já não era mais um crescimento só no estado aí a gente começou a operar em abrir diversos outros estados a gente fez um crescimento muito rápido até que em 2010 aconteceu um grande acidente na empresa o crescimento da empresa assim como um esquadra como é que a gente define como é que é definida a velocidade de um esquadra é muito simples de ser definida qualquer que seja ela é definida a velocidade máxima de um esquadra é definida pelo navio pela velocidade máxima do navio mais lento esse é um aprendizado extraordinário porque qualquer coisa que for acima dessa velocidade o navio mais lento não consegue acompanhar e uma empresa é assim você tem várias áreas da companhia que algumas avançam muito mais digamos que a área comercial avança muito mais mas a área contábil não foi aí a área contrária foi mas a área de tecnologia não foi então a área de marketing não acompanhou ou seja e esses crescimentos muito grandes sempre acabam deixando alguma coisa alguma área da empresa que fica para trás e aí você ela define porque aí você tem que diminuir a outra velocidade e dar força nesta área para que esse conjunto se torne de novo um esquadra então para crescer dessa forma a gente cresceu muito com a tecnologia com programas que a gente desenvolvia a área de tecnologia tinha que responder aí você construía para um modelo esse modelo aumentava e aí você viu que aquilo que você construiu em termos de tecnologia aquele parque já não era mais suficiente uma dessas uma dessas construções exatamente na área de tecnologia que nos ajudou muito a fazer esse crescimento nós fomos trocar o sistema que gerencia a centro de distribuição que é chamado WMS que era nosso a tecnologia era nossa e aí a gente fez uma contratação meio que no início do ano e o planejamento estava para implementar isso no centro de distribuição esse novo modelo de WMS a gente comprou e ele iniciar dia 1º de outubro porque a grande questão é o seguinte como é que você implementa esse modelo no centro de distribuição e o centro de distribuição passa a ser um negócio absolutamente vital porque vem o que novembro e dezembro dezembro é o grande mês de varejo e isso não podia não podia ter ter problema a informação que a gente estava que a gente confiou e baseou nela para tomar a decisão foi o seguinte olha a gente põe 1º de outubro a gente vira a chave se não funcionar a gente desliga e volta para o sistema anterior tá bom dentro dessa loja então ok vamos a coisa entrou no mês de outubro complicou e aí veio a péssima notícia não dava para voltar para o sistema anterior então não tinha como não tinha como nós passamos o mês de dezembro inteiro no nosso centro de distribuição extrema todo mundo lá dentro tentando tirar produto ou seja não tinha não funcionava para entrar produto e não funcionava para sair produto então você imagina o Natal o dezembro de 2010 foi talvez o que o varejo mais vendeu e a gente estava com o produto entupido no centro de distribuição e não conseguia saber o que mandar para qual loja aí o crescimento já não dava mais para fazer aí sim realmente houve um desequilíbrio de capital e aí sim eu comecei a pensar em trazer um sócio com o capital para aportar dentro da companhia o que acabou acontecendo em 2012 então a gente contratou um banco bastante tradicional que fez um processo e na verdade a gente teve lá oito fundos interessados na nossa empresa foi muito bom mais um sócio estratégico que a gente acabou tirando logo no início e ficou então oito fundos desse fundo foram selecionados três fundos de investimento e foi um negócio muito interessante esse processo de escolha porque dos três finalistas um era um fundo americano que tinha não tinha feito ainda nenhum negócio no Brasil mas estavam doidos para fazer um cheque e associar porque o pessoal aqui precisava de responder porque veio uma ordem dos Estados Unidos lá tem que comprar ativo no Brasil tem que comprar empresa então este fundo veio com um cheque muito maior do que o segundo que a gente estava com vontade de fazer no entanto é o seguinte eu me fiz a seguinte pergunta o Brasil é o país mais exótico para se fazer negócio explicar Brasil para estrangeiros é realmente uma tarefa maluca explicar a inflação a gente conviveu com a inflação 80% ao mês explicar um sistema tributário então eu cheguei à conclusão seguinte apesar do segundo ter um cheque menor eram dois sócios brasileiros que ambos conheciam de varejo aí a minha escolha natural foi nesse segundo que é o nosso sócio que foi uma escolha super acertada que é a GP Investimentos que é a GP Investimentos como é que foi o que mudou com a entrada do fundo o que eles ajudaram a desenvolver mais o negócio como é que foi principalmente a parte de governança eu acho que assim primeiro é o seguinte para você aceitar um sócio um private equity primeiro que não importa qual seja o setor primeiro é o seguinte a empresa que vai aceitar um private equity tem que ter a clareza de qual é o papel o que é um fundo de private equity o fundo de private equity por essência é alguém que procura vários negócios identifica uma empresa que ele acha que tem potencial de crescimento e vai tentar pagar o menor valor possível ajudar no crescimento dessa empresa e em um determinado momento sair realizar essa é a essência do negócio de private equity eu acho que muitas associações com private equity dão alguns problemas um porque o private equity chega numa empresa achando também que ele conhece todas as soluções esquece tudo que está aqui dentro tudo que nós vamos fazer vai ser diferente muitos casos aconteceram assim muitos casos existem tudo o seguinte olha peraí a sua visão é diferente da minha eu não sei tá sócio aqui então acho que o caminho o equilíbrio que faz dar entendimento é o private equity entender que o empresário que conheceu conhece muito mas o empresário tem que trazer o seguinte eu não conheço tudo parte desse conhecimento você tem que aportar então não tem dúvida que o GP aportou conhecimento por exemplo seria muito difícil para mim entender como fazer um programa de stock option como motivar assim eu sabia fazer reconhecimento assinando um cheque está aqui o seu dinheiro a recompensa seu bônus está aqui e tudo mais mas a gente não sabia como fazer um processo de stock option que hoje é uma das grandes âncoras da companhia de atratividade para ter o seu pessoal comitado com as funções o senhor deixou a presidência em 2015 dezembro de 2015 como é que foi esse processo esse processo é o seguinte são dois passos extremamente difíceis na vida de um empreendedor primeiro saber o que vai fazer e segundo saber a hora de deixar de fazer é uma decisão dificílima deixar de fazer porque você nasce com aquilo você cria aquilo você gera como se fosse um filho e aí de repente você faz que horas que você deixa esse filho ter a sua vida própria que horas que você vai respeitar decisões deles que não são as suas decisões para eles mas são decisões é um passo extremamente difícil mas que eu felizmente comecei a ver que estava começando a chegar na hora de fazer isso nesta sucessão a gente então começou contratando uma empresa de headhunter e fomos olhando os CEOs que eram possíveis de fazer minha substituição era para lá para cá e tal e aí começamos a definir a gente foi chegando e foi afunilando dois ou três depois de seis meses olhando e tal e a gente quase a gente quase assinou com alguém e naquele momento eu falei assim não é o que é mais importante para a empresa eu me recordo que um empreendedor em Belo Horizonte que já estava lá por seus oitenta e tantos anos tentou fazer uma sucessão que não foi bem não foi um sucesso e aí eu vi ele voltando para a empresa e numa reunião na CDL em Belo Horizonte ele lá na frente ficou todo entusiasmo voltando com seus oitenta e tantos cinco anos e voltando que eu vou fazer isso na empresa eu achei extraordinário aquela energia mas eu fiz uma pergunta como é que ele vai conhecer a cabeça de um garoto que hoje tem 15 anos não faz parte mais por mais que ele queira por mais que tenha entusiasmo falta entender falta esse olhar novo falta alguma coisa eu vi aquilo e quando eu comecei a pensar na minha sucessão eu comecei a ver o seguinte como é de novo que a gente que essa empresa vai entender a garota a cabeça do garoto de 15 anos isso é fundamental não basta só as pessoas alguém ser tecnicamente bom capaz essa coisa toda o varejo é sobretudo entender as pessoas eu me lembro de um garoto que na época que eu estava negociando com a IGP tinha lá um garoto que era o segundo não era nem sócio da IGP estava assistindo lá e tudo mais e na hora de assinar lá o contrato eu virei para o Férsia e falei Férsia tem mais uma coisa aqui que se não acontecer eu não vou assinar não ele bateu um momento eu falei pô Bonfim que mais você quer já fazendo tudo que você quer falei não sabe aquele garoto que está lá eu quero ir lá na empresa ah tá bom quem quer aquele garoto ah fulano está tá bom vou lá perguntar para ele ele botou não eu já tenho que botar de lá para a empresa aí eu levei o Pedro com 29 anos para a empresa botei ele lá não tinha nada de varejo era de outra funde private equity fez Harvard era outra cabeça aí eu trouxe eu preciso dessa pessoa aqui aí fui botando as coisas ele foi dando conta então na hora de assinar esse negócio ao invés de assinar com o senhor lá dos seus 40 e tantos anos enfim conhecimento eu conheci o mercado da Ásia e de não sei o que vale a gente precisa conhecer o mercado do Brasil precisa entender o brasileiro enfim mas o que eu fiz é o seguinte eu virei para o Férsia Férsia o nome é o Pedro eu falei pô Bonfim mas ele ainda não tem está verde ainda ele tem potencial mas está verde eu falei Férsia o Pedro é um cara que está aí se ele ouvir você que foi 10 anos CEO da Americana e se ele me ouvir no momento certo eu acho melhor coach que é isso ele não pode ter e aí a gente trouxe o Pedro e eu fiz a minha associação Pedro com 32 anos eu achei esse é o cara para o novo varejo que está para acontecer então o Pedro ficou e vem se saindo daí para cá muito bem um outro processo muito importante na companhia foi a abertura de capital nesse ano como é que foi esse processo e o que ele simbolizou significou para o senhor aí como empresário como fundador da companhia como eu disse para você eu queria fazer isso para toda a minha vida a minha vida com o tempo eu cheguei à conclusão eu quero que a minha empresa sobreviva sem mim eu quero que o meu legado seja um legado à frente quando você faz assim eu quero que o meu legado seja um legado à frente que passe muito além do que eu da minha vida produtiva o IPO me parece fazer algo que tenha muito sentido você começa a assegurar que aquilo que você pensou aqui que você criou se você não tiver ele vai ele vai se as coisas estiverem indo bem obviamente né porque não vai se os acionistas não acharem que não estão indo bem mas eu acho que é o IPO em si é o ápice de um momento mas o início de outro na vida da companhia então lá atrás quando eu já pensei num sócio e quando eu trago um sócio que é um sócio com fundo de um private equity nós temos que entender o seguinte qual que é a forma ideal desse fundo sair via mercado de ações um dia ele vai sair um dia é da natureza dele e aí o seguinte ele passou a ser um caminho natural para a companhia bom entre ser um caminho natural e realizar não é ser uma tarefa simples eu digo o seguinte quando eu comecei ninguém acreditava em mim só eu acreditava depois a minha família passou a acreditar em mim depois alguns funcionários passou a acreditar eu sei passou a acreditar eu só eu acreditava depois a família passou a acreditar alguns funcionários passaram a acreditar um sócio externo passou a acreditar hoje são pessoas que eu não conheço nunca ouvi falar acredito na empresa compram ações vendem ações fazem isso e tal então é uma sensação extraordinária que vai é você entender o seguinte eu nunca vi esse negócio o fundo que representa não sei desculpa mas as costureiras de Toronto ou de não sei o que gente eu nunca tinha ouvido falar essa turma essa turma compra ações e vende ações da companhia porque acreditam nos fundamentos acreditam naquilo que um dia ninguém acreditava só você acreditava então isso é uma alegria e eu ainda fico mais alegre porque a empresa abriu capital em abril ação a 12 reais e 50 e hoje está aí 28 passando a 29 imagina esses anos todos as pessoas em pouquíssimo tempo já dobraram acreditaram já dobraram o valor falando ainda desse ano de tudo que aconteceu teve uma disputa grande aí com relação a Net Shoes né a Net Shoes é uma empresa que veio aí passou por algumas situações não estava muito bem sendo as ações negociadas lá fora lá nos Estados Unidos e surgiram alguns compradores alguns interessados e nos meses finais houve uma disputa de preço entre Centauro fazendo oferta Magazine fazendo oferta conta como é que foi isso né explica pra gente como é que foi esse processo lá dentro da Centauro porque vocês decidiram entrar na briga pela Net Shoes e como é que foi se dando isso bom vamos lá as coisas tomadas assim de super então nunca parece investimentos grandes nunca parece são boas coisas oportunidade até oportunidade vamos fazer porque oportunidade não é a Net Shoes foi uma empresa que foi crescendo belíssimo trabalho feito lá e tal mas uma empresa que a cada momento ia se descapitalizando e aí ia lá e capitalizava de novo botava caixa perdia caixa que amava caixa fazia enfim em determinado momento no ano passado o pessoal lá os fundos parece que já queriam que vendesse e tudo mais e tal não sei se o Márcio ainda estava super convencido que ia vender ou não mas enfim mandataram o banco nós fomos procurados e na época a gente o modelo que podia fazer a gente tinha uma posição sólida muito sólida no mercado de lojas eles tinham uma posição sólida na internet na época pareceu fazer sentido só que a estrutura de capital da Net Shoes a estrutura de capital da Centauro necessitava naquela naquele M&A de uma terceira parte que seria um aporte de capital não fazia muito sentido o mercado de ações ainda não estava próximo não era não era o nosso negócio e aí a gente formulou algo mas que precisava de uma terceira parte aquilo não foi pra frente e aí a Centauro seguiu o caminho dela de IPO e acabou acontecendo no mês de abril o que acontece é que como esse processo de venda da Net Shoes é um processo que já tinha um ano acontecendo o nosso IPO não foi feito fazer um IPO pra comprar a Net Shoes mas uma semana antes a gente até ficou um pouco complicado um pouco chateado uma semana antes de precificar eles anunciaram que tinham assinado uma carta de intenções com um dos compradores enfim não estava ainda feito precisava de uma série mas aconteceu e tudo mais é da vida e se então surgiu quando a gente fez o IPO foi precificado abriu o capital eu acho que coisa de uma semana depois anunciaram a aquisição da Net Shoes por 2 dólares a ação o Magazine Luiza comprando por 2 dólares como a gente já tinha olhado isso lá atrás a 2 dólares um pouco mais de 2 dólares fazia pleno sentido mas o negócio que foi anunciado foi público a gente então pediu o nosso pessoal pra que olhasse mais profundamente o que foi e tal o nosso pessoal começou a olhar e tal e a gente viu então que a gente poderia fazer uma oferta maior aos acionistas de Net Shoes que compraram a ação lá atrás a 17 dólares a 20 dólares enfim e a 2 dólares a gente poderia oferecer mais então a gente ofereceu mais o Magazine Luiza cobriu a nossa oferta a gente viu que ainda tinha espaço pra fazer mais a gente fez um segundo lance o Magazine Luiza cumpriu cobriu o lance a gente fez um terceiro lance a véspera ali da votação a gente já tinha feito veja que a gente já estava no terceiro lance mas os acionistas acharam que deveria fechar eu acho o seguinte se eu estou vendendo alguma coisa e alguém vem e faz uma oferta melhor aí o outro faz aí esse que fez uma oferta melhor faz de novo outra aí quem vem faz uma outra opa peraí vamos ver como é que é esse negócio mas enfim eu não quero discutir isso resolveram fechar o negócio e fechou o negócio e a vida segue e a Centauro continuou seguindo o seu caminho Magazine é uma empresa grande que está muito bem capitalizada na época que comprou tinha 2 bilhões em caixa hoje já nem sei quanto que está mas tinha 2 bilhões em caixa pra capitalizar a Netshoes que era uma empresa que precisava e que tem uma força a Netshoes é líder no e-commerce esportivo em si como é que vocês veem essa competição agora com Magazine e Netshoes o que vocês acreditam o que vocês tem de diferencial e como é que fica essa competição aí no setor olha empresas com muito capital que compram e tem caixa pra comprar outras coisas e tal é natural é do mercado eles tinham muito mais caixa do que a gente e tudo mais e tal isso não se discute a questão é nós estamos num segmento definido como especializado a Centauro é uma empresa especializada em produtos em varejo de produtos esportivos pensa nisso 24 por 7 esse é o único negócio que nós temos se a gente tem alguma vantagem competitiva todos os momentos seja com todos os competidores nós temos vários competidores locais maiores menores e tudo mais a única coisa que a gente tem é o seguinte olha a gente dedica isso 24 horas do nosso dia 7 dias por semana a gente não dedica a outra coisa a Centauro não tem uma outra coisa que não seja produto esportivo a gente não tem em outros segmentos é esse segmento que a gente está então se a gente tem uma vantagem competitiva se a gente não tem a vantagem do caixa a gente tem uma garra muito grande e uma disposição muito grande e a gente pensa muito grande Centauro nunca pensou pequeno nunca pensou em se acomodar nunca pensou a fazer as coisas sempre iguaizinhas o tédio não é algo que esteja no nosso dia a dia tem sempre a tendência de contar as partes que são sucessos mas o sucesso é feito de muitos insucessos há muitos o que faz a diferença dos insucessos para quem mantém o sucesso é que você tenta no insucesso cortar o mais cedo possível não insistir no erro que hoje inclusive é um conceito moderno é errar pequeno tentar muitas vezes errar muito mas errar pequeno o que não dá é para errar grande e tomar decisões que depois e insistir em algumas condições que sejam erradas agora tem um momento difícil que o senhor lembra na sua carreira na trajetória que fala nesse momento o senhor pensou em desistir posso dizer o seguinte nunca o que posso dizer é muitas vezes o seguinte vou junto com a empresa a gente vai todo mundo para o buraco muitas vezes eu achei que é o seguinte vai acabar porque a ameaça de acabar a empresa é sempre mas de desistir só quando ela foi da forma consciente eu quero fazer a minha substituição nunca pensei ah não aguento mais esse negócio porque ser empresário é uma vocação vamos lá vamos pensar eu não sou religioso mas você imagina o seguinte um padre um padre não pode ser padre de x horas por dia um religioso ele não é religioso x horas por dia ou tantos dias na semana ele é porque ele é um empresário um empreendedor é assim porque ele é assim é disso que ele vive é disso que ele se alimenta é disso que ele faz o episódio de hoje vai ficando por aqui mas não custa lembrar que tem um programa novo toda quarta-feira no fim de tarde eu sou Letícia Toledo responsável pela produção e roteiro desse podcast a captação de áudio do episódio foi do Fábio Teixeira e a edição de som do Paulo Vinícius Lima Souza até a próxima Tchau